Salve, salve, guerreiros de plantão! Eu sou o professor Alan Camargo, professor de Filosofia e também de Sociologia, além de Coordenador do Pré-Vestibular do Galó. E nesse vídeo eu trago uma questão na área de Sociologia, porque o ano de 2018 registra uma onda de processos eleitorais notados, por exemplo, na Itália, na Colômbia, no México, na Venezuela e na Rússia também, embora nesses dois últimos casos bastante questionados com relação aos resultados eleitorais e ao processo como foi feito. E o Brasil não foge dessa regra. 2018 também nos mostrou aspectos interessantes da nossa vida política, particularmente quando nós analisamos as posturas dos nossos candidatos aos cargos públicos, especificamente candidatos que se apresentam em relações muito mais próximas ao eleitor, que repudiam instituições, burocracias, protocolos. E segundo alguns analistas, particularmente Sérgio Buarque de Holanda, isso seria a expressão do que ele conceitua como o homem cordial. Então a minha pergunta vai no seguinte sentido. Primeiramente, eu gostaria que vocês explicassem o que é o conceito do homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda. Em segundo lugar, que vocês explicassem por que, segundo esse sociólogo, o homem cordial é uma derivação da colonização portuguesa no Brasil. Boa sorte a todos e que vençam os melhores! Boa sorte a todos e que vençam os melhores!